E com esse jogo de tacar bolinha nos outros, é, é, então, então, então deixa eu usar o sininho e chega de rolações e bora pro vídeo, ok, o jogo é assim ó, pá, não, eita, eu tenho que fazer assim ó, mas eu já avancei fases muito mais difíceis, mano, eu não consigo, eita, acertei. Ó, o jogo é totalmente assim, a gente precisa matar eles aqui ó, eu copiei as skins aqui ó, dá pra fazer isso também ó, bum, aqui ó, bum, calma aí, dá pra fazer isso daqui, aqui vocês não viram direito ó, aqui ó, bum, daí o negócio vai, bum, tu fica com o chapéuzinho, bum, bum, dá, e também dá pra fazer o contrário do negócio. Aham, eita, foi no negócio, senão eu vou descobrir o meu lugar dos jogos, ah, você já descobri, não, cara, não era isso, você, daí, pum, bum, bum, aí ó, dá pra fazer isso, tipo, colocar ali, e gudar aqui ó, viu? Tum, 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 bom, tu dá pra jogar na cara, que é mais fácil, tum, aqui dá pra agudar isso aí, tá agudado, tá agudado, aí meu Deus, meu Deus, pum, bateu ali de cabeça, meu Deus, nem é de cabeça, mas tudo bem. Vai, 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 sai, hum, toma, pra você aprender, pra não bater em mim mais, ali ó, bum, 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 meu Deus, bum, morre logo. Ok, galera, então vamos lá, ó, ganhamos, ok. Oxi, do nada, do nada, ele estava fazendo ali tipo pose que eu vi, tô brincando, na sério, ele estava fazendo tipo pose. Explodiu, toma. Agora, morre. Ah, meu Deus, que isso? Morre. Morreu, morreu. Pronto. Ó, ei, time. Hum. Morreu. Ok, vamos lá, galera. Ah, sai, mano, vai tacar coquinho. Ok, dá pra comprar uma bolinha. Vamos lá. Não, não, não. Esso. 세,만, não, 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 não. Não, 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 não. Isso, matei. Oxi, que mentira. E qual? E qual? Sai. Olha, gente, agora a versão de... Agora a versão de metal dele aqui, ó. Calma aí. Acaba a boca. Isso. Aqui é a versão de metal. Pum, pau. Pum, pau. Pum, pau. Morre. Aqui, ó. A versão de metal agora, galera. Lá. Pum, bum, 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 bum. Pum, bum, 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 bum. Pum, bum. Vem cá um boneco de vertigo. Ó, morre. Ok. Ok, vamos lá, galera. A gente tá conseguindo. Hum, 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 hum. Meu Deus. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Vamos lá, galera. Só quatro partidinhas, a gente acaba aqui. Quatro, mas não, três, três. Quatro é muito, cara. Quatro é muito. O, pára. Voe, voe Meu Deus, se voar totalmente morre Voe, voe Morre, logo Morre Morre, falei Eu não ligo para isso Ah, mano, morre daqui, mano, morre Tchau Só mais duas partidinhas e a gente acaba aqui Eu não ligo para isso Só mete bem Se doer, não vem pintar Eu não ligo para isso Só mete bem Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu, meu, meu Sua cabeça, vai Toma Toma Meu Deus Só mete bem Ok Ok Então vamos lá Sai Para, mano Ô, você não morre, não? Não, não Toma Morra Não, não Não, não Oh, Deus Morreu Então esse foi o vídeo, galera Espero que tenham gostado Deixa o nosso sininho Vai ficando por aqui E tchau Até o próximo vídeo